O LIBERALISMO CLÁSSICO Será possível que o liberalismo clássico seria o caminho para a liberdade verdadeira das pessoas? O respeito da propriedade das pessoas e a permissão de que elas vivam como seres humanos? E a resposta é um claro e sonoro e provado pela história, não. Muito pelo contrário. O liberalismo clássico leva ao socialismo. Agora você já deve estar... Hã? Hã? Sim. E não só isso é demonstrável... Você pode só conduzir um raciocínio um pouco mais cético em relação à democracia e liberalismo clássico. Você vai chegar à conclusão que ele leva ao socialismo. Mas essa é a demonstração histórica do que aconteceu. Vamos lá. Tem uma citação, eu puxei... Porque eu lembrava dela, eu quis trazer. Do James Madison, considerado o pai da Constituição americana, quarto presidente dos Estados Unidos, um liberal clássico. E o que ele diz? A Constituição dos Estados Unidos foi escrita... É uma tradução, tá? Ele não fala em português. A Constituição foi escrita com o poder muito disperso para evitar um presidente ou uma legislatura muito forte aumentando a sua autoridade e gradualmente transformando os Estados Unidos da América numa tirania. Evidentemente, deu errado. É claro e evidente e óbvio que deu errado. Ele foi o criador, ele escreveu isso nos Federalist Papers, nos papéis federalistas, artigos federalistas, que foram artigos escritos por ele e alguns outros autores da Constituição para promover a ratificação, promover a aceitação da Constituição depois da secessão. A gente chama isso de independência, mas foi a secessão dos Estados Unidos, do Reino Unido. E deu errado. Eles tinham todos esses intuitos super legais, eles eram, em boa parte, liberais clássicos, tinham os grandes estatistas ali no meio, mas deu errado. A evolução dos Estados Unidos chegou ao ponto em que depois ele foi cooptado, o país foi cooptado por, por exemplo, o Frank Delano Roosevelt, que foi o mais perto que os Estados Unidos chegaram de ter um ditador fascista, foi cooptado depois por sujeitos como o Kennedy ou o Obama, por exemplo, que transformaram o Obama, ele continuou, mas o George W. Bush, que começaram realmente a instalar estados tirânicos. E mesmo atrás, você pode dizer, o Grover Cleveland fez coisas do tipo, o Woodrow Wilson, o Hoover, ver vários presidentes fortes que transformaram o país mais progressivamente numa tirania, chegando ao ponto hoje onde os Estados Unidos têm uma dívida de 21 trilhões, quase 21, vai ser no fim do mandato do Obama, vai ser 21 trilhões de dólares, espionagem massiva da população, detenção sem acusação, a Constituição inteira está basicamente revogada. Se você for um terrorista, e qualquer classificação pode ser usada arbitrariamente para colocar você como terrorista, inclusive, pera, você, nos Estados Unidos isso chegou a acontecer mais ou menos em alguns casos de, peraí, você sabe a Constituição de Corr? Você é tipo um terrorista? Sabe isso? Isso está começando a acontecer lá. Então você tem hoje um estado quase de tirania. O Reino Unido também é um excelente exemplo disso. Certo? Onde saiu o liberalismo clássico. Certo? O que eles são hoje? Um país muito socialista. Um país com redistribuição de dinheiro em níveis fantásticos. Você tem uma invasão massiva de propriedade, você tem uma mentalidade socialista hoje tomando conta do Reino Unido. Certo? Outro exemplo. A Alemanha. Logo depois da Segunda Guerra Mundial teve uma revolução libertária lá, basicamente. Libertária não. Liberal. Calma, desculpa. Uma revolução liberal com o ouro do liberalismo. E chegou hoje no que vai se construir um país socialista. Mas o maior exemplo, o exemplo cabal que mostra que liberalismo clássico leva ao socialismo, é a Suécia. A Suécia foi um país exponente internacional do liberalismo clássico. Ele foi um país economicamente liberal por muito tempo. Muito tempo. Desde os 1800, eles eram um livre mercado, quase disseminado assim. Eles pularam a Primeira Guerra Mundial, pularam a Segunda Guerra Mundial. Era um país de amplo comércio, vários autores, vários pensadores muito fortes lá dentro do liberalismo clássico. E qual é a desgraça socialista decadente que é este inferno de país hoje que é a Suécia? Democracia leva ao socialismo. E quando você faz o liberalismo clássico, não, 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 o Estado vai ter assim, tipo, umas leis só pra proteger e tal, e um exército assim, defesa e tal. Você pôs na mão do Estado as armas e a lei. Uma vez que você deu isso pro sujeito, ele vai tomar todo o resto. É uma questão de quanto vai demorar pras pessoas votarem pela escravidão delas. Porque isso que eu sou um processo democrático. É um votando pra escravizar o outro. Fala, ó, peraí. Peraí, peraí, peraí. Olha que legal. A gente pode votar aqui nesse candidato que vai roubar aquela galera e dá pra mim. Ah, legal. E isso vai crescendo com o tempo. Certo? Você começa com algumas coisas pequenas, elas vão se expandindo até que o governo se torna total. Ao reconhecer que o Estado tem, o que é um erro total, tem um papel contra as pessoas, um papel para proteção das pessoas, ou proteção do mercado, ao dar ao Estado o monopólio da lei, o monopólio da justiça, você arma ele pra se tornar um Estado tirânico. Você arma ele pra se tornar um Estado total. Basta que as pessoas votem pra isso. E quando você tem uma democracia, esse é um incentivo. Certo? Por que você botaria, ó, esse candidato não vai fazer nada, mas esse candidato promete coisas? E daí o Estado vai, avagarosamente, controlando a mídia, controlando a educação, controlando os serviços e aumentando isso, redistribuindo renda, interferindo na vida das pessoas, até o ponto que a gente começa a achar isso normal. E depois que a gente acha isso normal, ele começa a controlar outras coisinhas, e aí vai. Não, o liberalismo clássico não leva, o anarcocapitalismo não leva a sociedade, uma sociedade livre, humana, não muito pelo outro lado, ele leva para, infelizmente, o socialismo. Espero que a dúvida esteja resolvida. Dúvidas nos comentários também, se vocês tiverem coisas ao redor disso. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho